E qual foi a maior lição, cara, que as apostas esportivas podem te proporcionar? Que ela é dura. É? Que ela é dura, cara. Como eu comecei contando, eu comecei ganhando dinheiro, depois eu perdi bastante dinheiro, depois eu comecei realmente a me profissionalizar, vamos dizer assim, e aí é onde eu comecei o meu ápice, e em 2021 eu tava no melhor momento da minha vida. E aí, acabei perdendo meu pai, etc, enfim, endoidei tudo aquilo que eu pregava, que eu ensinava, eu meio que deixei de lado, quis começar realmente a fazer, entre aspas, como um apostador que estava iniciando, e eu praticamente quebrei. Então, cara, ela nunca vai te dar a oportunidade, vamos dizer assim, tipo assim, errei, mas deu certo? Não. Cara, o caminho é esse. Se tu, por um acaso, seguir por esse aqui, vai dar errado. Por esse aqui, vai dar errado. Por esse aqui, por esse aqui, qualquer outro caminho, vai dar errado. Simplesmente existe uma fórmula, vamos dizer assim, entre aspas, de tu alcançar o sucesso dentro desse mercado. Se tu sair desse padrão, tu não vai ganhar dinheiro. Então, cara, o mercado, ele é muito duro. É muito duro. Eu tive problema de depressão, tive... Enfim, cara, e foi um ano tão difícil pra mim, porque foi um ano que eu perdi meu pai, mas foi um ano que teve o nascimento da minha filha, e a diferença foi de dois dias. Por incrível que pareça, enfim... Ela... Meu pai, no dia que recebeu a notícia, vamos dizer assim, parece que tava só esperando, de manhã ele já chegou a falecer, então foi, vamos dizer assim, um dos maiores momentos da minha vida e um dos piores momentos da minha vida. Muito turbulento, né? Foi, então acho que esse Izei Tudo fez com que eu perdesse o meu emocional, minha cabeça de uma forma geral e tudo, então... Mas, ao mesmo tempo, eu digo que mesmo se alguém já tiver passado por isso, dá pra recomeçar. Sim. E eu recomecei, e eu vou dizer, falta pouco pra poder ultrapassar aquilo que eu tinha conquistado até 2021, cara. Muito bom, cara. E depois disso tudo, né? Dessa superação, o que é que você tem pela frente, assim, de meta, de objetivo, de projeto que você pensa em tocar e quer compartilhar com o público? Cara, o BT do Sucesso, ele é um sonhador, cara. Eu... Às vezes eu começo a compartilhar alguns projetos, alguns sonhos e a turma vem querer cortar minhas asas, né? Vamos dizer assim. Só que, tipo, cara, eu acho que, tipo, Deus colocou... Nos fez primeiro, primeiro, antes de qualquer coisa, ele fez a gente. Pra ser único. Segundo, ele fez a gente realmente pra poder voar e voar alto mesmo. Ele nunca colocou, cara, esse aqui é o teu limite e tal. Nunca, nunca, nunca. Então, só pra você entender, cara, eu tinha colocado uma meta na minha vida em relação à minha página, que era de alcançar 20 mil seguidores. Até o final do ano. Eu alcancei, acho que em fevereiro, eu tinha batido as 20 mil e aí agora eu coloquei pra ser 30 mil. E, cara, eu pretendo, cara, um dia, tipo, rodar o mundo todo pra fazer duas coisas. A primeira, conhecer o máximo de beteiros e tibistas possíveis. Conhecer histórias da, tipo assim, de gente do mundo todo, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, conhecer, tipo, todos esses estádios de futebol e etc. Queria, isso aí é algo que, tipo, ter um projeto, por exemplo, mais pra frente, tipo assim, eu tenho um canalzinho free, que faz muito tempo que eu não mando entrada e quando eu mando e tal, acaba entrando realmente pra uma variância muito positiva ou muito negativa, porque não é tudo que eu faço, vamos dizer assim, mas eu tenho um projeto pra poder pegar algumas pessoas que realmente são boas pra poder utilizar e aquilo poder ajudar outras pessoas, tudo totalmente gratuito mesmo. Eu queria realmente também, por exemplo, ter mais tempo pra poder continuar estudando, aprendendo, inclusive fazendo mentorias com outras pessoas também, porque eu tenho muita gente que tem muito pra poder me agregar, pra que eu pudesse repassar um pouco desse conhecimento também pra outras pessoas. E, cara, e assim, fora essa parte da minha empresa, minha página e tal, cara, eu sou um cara feliz, eu tenho meus momentos de baixa, eu tenho meus momentos que, tipo, dou aquela segurada na mão da minha esposa, no outro lado aqui na mão de Deus, na mão da minha filha aqui e tal, pra poder não desabar, vamos dizer assim. Porque a vida, ela não é fácil, mas ela não é difícil. Em tese, ela é, tipo assim, é pra ser simples, mas a gente dificulta demais, cara. E eu sei do que eu preciso fazer, mas às vezes eu não consigo fazer isso. E isso é de todo ser humano, isso não é que é ruim, mas a gente tem que sempre estar procurando pra poder melhorar. Então, cara, eu tenho um sonho desde criança, tipo assim, de abrir, tipo, sei lá, uma empresa pra poder ajudar pessoas de rua e etc, sempre tive muito essa vontade, desde criança, tentar ajudar da forma que eu posso, mas me comove, tipo, eu sei que tudo isso envolve muito dinheiro e etc, e parará, mas, cara, eu tenho muita coisa na cabeça, cara. Às vezes, ela dá um bolo na minha cabeça, assim, eu saber qual o primeiro caminho percorrer, sabe? Mas a primeira, cara, realmente é continuar fazendo a minha página crescer, poder continuar ajudando mais pessoas, continuar realmente mostrando qual o caminho percorrer, sempre estar contando um pouco da minha história, o que é que eu já passei pra pessoa poder não passar. E existe aquela dita que fala, né, que, tipo, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros das outras pessoas, né? Então, eu tento realmente ajudar da forma que posso, mesmo que, às vezes, aí seja algo meio que humilhante pra mim mesmo. Então, eu prefiro, às vezes, me humilhar um pouquinho pra ajudar outras pessoas do que guardar isso só pra mim e não ajudar ninguém. Muito bom, cara.